Tem gente que é contra o corpo de bombeiro Porque só Jesus salva Só uma vez teve contato com o corpo de bombeiro todinho Foi na hora Os parabéns vai para o Marcelo Siqueirinho, a linda perna albunda Os parabéns para o Ezio Jorge em Brasília Os parabéns para o Carlos Alberto em São Paulo Parabéns mundiça Os parabéns para o corno Osmar velhino no hospital da polícia militar preso Ah, lhescomungado É, tem que ser no mínimo um capitão É, tem que ser um capitãozinho É, tem que ser um capitãozinho É, tem que ser um capitãozinho Olha, ele é noite, é? Só de noite Só de noite Eu sou de noite, é seu irmão, é? É, irmão de lei que faz Eu sou meio gay, é? Quem quer, eu vou lhe ganhar, será um pão de perder Mamãe, agora saiu, viu? Mamãe, aqui é uma pergunta de Pablo Escobar Ele diz, o sapo pula e arranca a minha? Arranca a minha, pula também, seu indivíduo Muito bem! Mamãe para encerrar, Lobão pergunta aqui É, ele diz, mamãe, eu gostaria muito Muito De deitar a minha cabeça Sobe o seu úmero Como é o nome desse corno aí, hein? Lobão Ô, Lobão, vai sentar em cima do formigueiro, seu corno Daqui pra pouco eu vou ligar Já já!